Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, e a gente vai fazer mais uma vez o desafio colorindo com três cores, só que dessa vez a gente está usando essas canetinhas super fofinhas de animais e pompom, tem de raposa, tem de sapo, tem de macaquinho, coruja, elefante, urso, e a gente vai usar essas canetinhas para colorir desenhos de animais famosos, a gente vai colorir três animais famosos, será que vocês conhecem eles? Se vocês quiserem descobrir, vamos nessa, mas antes a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perder toda a diversão, então vamos esperar? Vamos esperar! E eles escreveram? Deram o seu like? Então tá bom, vamos lá! Então pessoal, vamos começar! E o primeiro desenho que a gente vai pintar é uma gatinha! E aí pessoal, vocês conhecem essa gatinha super fofa? Quem sabe o nome dela, hein? Você sabe? Eu sei! Se você falou que é a Hello Kitty, acertou! É a Hello Kitty Sereia! É mesmo, muito fofinha, né? Aham! Eu adorei! Oh, muito fofa! Eu também amei! Então vamos lá começar a pintar? Sim! Mas quem começa sorteando? Joaquim! Pó! Yey! Eu dei um empate! Joaquim! Pó! Yey! Eu ganhei! Vou começar sorteando! Vou embaralhar! Tá bom! Eu tô preparada aqui, de cachorrinho! Cachorrinho gosta de gatinho? Hum, não sei! Eu acho que sim, porque você é uma gatinha e eu gosto de você! É! É! Acho que a gente pode ser amigas, mesmo sendo uma cachorrinha e uma gatinha, né? Pronto! Posso sortear? Eu vou pegar um pompom! E o segundo pompom é... TAM! Ai, eu tô com um mau pressentimento! Ui, ui, ui! É a minha última cor! Essa aqui! Posso olhar? Pode! Você acha que eu vou ficar feliz? Não! Ou... Hum, eu não quero olhar, então! Tem que olhar! Pode olhar! É legal essas cores! Eita! Que não tem nada a ver com ela! Preto! Laranja! Parece uma laranja! É bonito! É! E marrom! Halloween! De novo, não! Halloween, de novo, não! Parece a Hello Kitty abóbora! Hello Bóbora! Hello Bóbora! Pode ir! É, Lê! Halloween! 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 Ao invés de Hello Kitty! Tudo bem! Só vez! Pode ir! Uh, uh! Ai, ai, ai! Eita, nossa! Eita, nossa! Você pegou cores boas! Sim! Só a última que não combina muito com o Hello Kitty sereia! É, mas o pelinho dela é marrom! Ah, pode ser! Eu vou começar! Eu não! Vou sortear de novo! Não vai, não! Não vai! Já sorteou! Eu gostei do verde! Hum, tá bom, vai! É o jogo, né? É a regra! Tem que seguir! Sim! Eu vou fazer o pelinho! Eu vou fazer o pelinho! Hum! Tá me imitando! Tá me imitando! É bem marrom! Nossa, é muito marrom! Tive uma ideia! É muito divertido pintar! Eu adoro! Eu gosto de pintar de canetinha, eu gosto de pintar de lápis de cor, eu gosto de pintar com tinta! Ah, eu adoro tinta! A minha tá fofa! A minha também! Agora eu vou usar o preto! E agora? Eu tô desesperada, pessoal! Eu não sei o que fazer com as minhas cores! De Halloween! Porque é uma sereia! E, sabe, sereias geralmente tem muitas cores! São bem brilhantes, coloridas! Ai, Jai! Por enquanto eu terminei de usar o meu marrom! Nossa, eu fui cheirar, canetinha! Não tem cheiro de nada, pessoal! Não é canetinha pedida! Você tá confundindo com o outro desafio que a gente fez outro dia! Eu vou deixar o link aqui em cima pra quem ainda não assistiu! É que eu tô vendo os animais, aí eu tô pensando... Ah, vai ter cheiro de macaco! Ai, que sorte que não tem! Ai, eu penso assim... Ai, vai ter cheiro de coruja! Eu cheiro a todas! Qual é o cheiro da coruja? Qual é o cheiro do macaco? Macaco deve ter cheiro de banana! Agora ela vai virar um pirata, gente! É uma sereia pirata, já viu isso? Geralmente os piratas estão contra as sereias! Mas dessa vez, eles viraram uma coisa só! Isso é uma sereia do Halloween! Ela tá fantasiada de pirata pro Halloween! Boa! Eu vou dar um nome pra ela! É um nome em inglês! É um nome comprido! É um nome inteiro dela! É um nome comprido! Sim! Flower of the Sea quer dizer flor do mar! Comprido! Uhum! Porque ela tá cheia de flores e é uma sereia do mar! Faz sentido! Eu não sei o que fazer com as minhas cores, né? Coitada! Eu tô perdida! Coitada! Coitada! Coitada de mim e coitada da Hello Kitty! Quer dizer, da Halloween, né? Halloween! Yey! Acabei de decidir o nome! É! Lo! We! Na! Uhum! Halloween! Halloween! Pessoal, a gente terminou os nossos desenhos e olha só como ficou! Tan, tan, tan! Essa daqui é a Halloween! Ela tem oito anos e ela adora o Halloween! Ela tem dois animazinhos de estimação! Esse daqui é um peixe morcego e esse daqui é um peixe aranha! Eu achei que ficou bem legal no final! E essa daqui é a minha! O nome dela é Flower of the Sea, que é flor do mar! E ela tem 15 anos! Ela é uma princesa e o castelo dela é esse daqui! É tipo uma alga gigante, bem legal, né? Ela tem uma amiguinha, o nome dela é Pinky! E ela tem um animal de estimação, que é um cavalo gatinho! Cavalo gatinho? É tipo um cavalo marinho, só que é um cavalo gatinho! Eu achei que os nossos desenhos ficaram bem legais! Mas o pessoal que vai decidir qual ficou mais legal! Quem ganhou essa primeira fase do desafio, hein? Eu ou a Lelê? Escreve lá nos comentários! Pessoal, agora é a segunda rodada! E pra segunda rodada, a gente vai pintar uma cachorrinha! Eu adoro cachorrinhas! E cachorrinhos também, né? É, são muito fofinhos! E a cachorrinha que a gente vai pintar hoje é a... Tum, tum, tum... Skye! Opa! Segura aí a Skye! Na outra rodada, eu comecei sorteando! Então agora, quem sorteia é a Lelê! Boa sorte, Lelê! E eu vou embaralhar! Deixa bem seus olhos! Pode ir! Eu tirei rosa! E você tirou a outra cor que parece da Skye também! Laranja! Eu já sei o que eu vou fazer com o verdinho! Ah, as três cores dá pra usar! Que sorte a sua, hein? Será que eu também vou dar sorte? Pode embaralhar! E eu vou dar sorte, vou tirar uma cor bem bonita! Depois eu vou tirar outra cor e vai ser bem bonita! E vou pegar a terceira cor e também vai ser bonita! Tô confiante! Pronto! Achei, achei, achei! Primeira cor bem bonita! Segunda cor bem bonita! Terceira cor bem bonita! Nossa, mãe! Você tirou dois repetidos, dois roxos! Eu tirei um degradê, olha! Era azul, aí foi ficando roxo, aí ficou roxo! Não eram as cores que eu queria tirar, né? Mas são bonitas! Ai, não combina com ela! Mas são bonitas! Essa combina com o Chase, que é o caixão policial! Essa daqui combina com as uvas! E essa daqui combina com o slime! E com mais dela! Eu vou começar com o rosa! É uma boa ideia, porque o rosa é a cor dela! Eu vou começar com... Deixa eu pensar... Já sei! Nossa, é muito escuro esse roxo! É quase preto, olha! Nossa! É quase preto! É Halloween! Mas eu tiro Halloween, né? Sempre tem alguma cor de Halloween pra minha mãe! Ela tá parecendo um suco de uva! O nome dela vai ser Grape! Grape é uva em inglês! Você já tem o nome pra sua? Eu dei o nome de Sky High! Esse nome é legal! Significa o que é? Céu alto! Céu alto! Legal! Gostei! Porque Sky é céu e High é alto! Então, céu alto! Que lindo! Eu amei o dela! Verde e rosa junto eu acho muito bonito! Eu amei! Impressa o verde! Não! Eu quero fazer um matinho de parte dela assim! Vai ter que ser azul, seu marco! Então, a minha que tá no Sky High! É! Ela que tá lá no alto do céu! Esse laranja é muito bonito! Uh! Gostei, hein? É bem forte, né? Uhum! Cor de raposa! Cachorra! Raposa! Eu coloquei a espécie! Cachorra, raposa! Cachorra, raposa! Sabe o que a minha tá parecendo? Uma super heroína! E eu já sei o que eu vou fazer! Terminamos! A minha é Sky High! Que é céu alto! Ela tem 5 anos! E a espécie dela é cachorra, raposa! Ela é uma cachorra, meio uma raposa! Ela adora essa floresta! Cheia de borboletas! Olha só! E ela tá dizendo! Eu amo voar! Porque ela tem esse jato de voar! Muito legal! Eu acho que ela pode ser uma rainha das borboletas! Boa ideia! Ela mora em um campo, tem uma borboleta que é amiga dela! Tem tudo a ver, né? Sim! A minha é a Grape! Ela tem 6 anos e agora ela tá vestida de super heroína! A super uva! A heroína que protege o suco de uva! E ela tá em um campo de uvas! Olha só aqui em cima! Cheia de uvas penduradas! Super uva em ação! E vamos para a próxima rodada! E aí? E aí? A última! Uhum! Quem será que a gente vai pintar agora? Eu vou dar uma dica, hein? O último desenho é uma porquinha! Hum! Acho que com essa dica todo mundo já sabe quem é, né? Eu sei! Você sabe? E você, pessoal? Vocês já sabem que é a Peppa Pig! E ela tá de fadinha! Que fofa! É a vez dela de ser pintada com 3 cores bem maluquinhas, hein? Vamos sortear? E eu sortei o primeiro, né? Sim! Preparada! Preparada, preparada para sortear a Peppa Pig! Eu sei que tem uma cor aí que é um rosa de porquinho, hein? Eu sei! Tá bom! E eu vou pegar agora! Rosa de porquinho! Rosa de porquinho! Peguei! Agora eu vou pegar amarelo para o vestido! Peguei! E agora eu vou pegar marrom para a lama! Peguei! Tan, tan, tan! Já posso ver o meu rosa, o meu amarelo e o meu marrom? Sim! Não era o que eu tinha imaginado! Sua vez! Pode sortear, Lê! Três cores? Tá bom! Sim! Tinha ganhei! Tinha ganhei! Tinha ganhei! Pode pôr de volta! Tá bom! Tem que pôr de volta! Tá bom! Era só uma brincadeira! Pode sortear! Pode sortear! Pode ir! Posso? Uhum! Essa! Essa! E essa! E essa! Posso ver? Uhum! Por quê? Por quê não? Por quê? Você pegou a cor muito ruim! Você pegou os dois rosas! Pra que tanto rosa, gente? E você pegou o porquinho cor de rosa! E você pegou o porquinho cor de rosa! Que sorte! Então, vamos começar, né? Ai, eu já sei muito! Ai, eu tô tão feliz! Ai, eu não sei o que eu vou fazer! Tô tão desesperada! Eu vou começar com essa cor, porque eu acho muito bonita! Eu também! Não! Não! Eu também não vou fazer com essa cor, porque eu também acho muito bonita! Você tem que usar as suas! Mas essa é a minha! Não é não! É a minha cor favorita! Não! Mas tem que usar as que você tirou! É! Por onde eu começo? Já tô começando! Já tô começando! Hum! Nossa! Nossa! Que cor estranha! Que cor estranha! É vermelho, gente! Olha esse marrom! Parece vermelho! Pra mim parece laranja! Parece laranja! Não parece marrom! Eu vou pintar a coroa! É uma boa cor pra coroa! A coroa dela é de esmeralda! Eu não sei o que eu vou fazer na pele dela! Eu não sei! Ela vai ter que ser ou vermelha com muita raiva! Ou azul! Igual o Smurf! A Peppa Smurf! A Peppa Smurf! Tem o papai Smurf! Tem a Peppa Smurf! Isso! É! Coitada! Ela vai ser uma Smurf! Eu acho que a minha quer ser a Mônica da Turma da Mônica! Porque olha o vestido dela! É vermelho! Hã! Mas os Smurfs usam vermelho! Não! Eles usam branco! Mas o papai Smurf usa vermelho! É mesmo! Ela vai ser mesmo a Peppa Smurf! A Peppa Smurf Mônica! Porque ele não usa vestido, né? É! E agora? Ela vai virar um Smurf! Tum, 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 pintando de azul! Coitada! Ah! Pintei ela de azul! Ela virou um Smurf! Agora, finalmente, eu vou usar a cor de porquinho! Uau! É muito bonito! Ficou perfeito com essa bochecha dela! É! O nome da minha Peppa não é mais Peppa! O nome dela é Rosarela! De tão rosa que ela é! Mas no reino das fadas, ela é conhecida como fada de esmeralda! Só porque ela tem cores de esmeralda, né? É, ó! Tudo de esmeralda! Entendi! Pois é! Então, pessoal, terminamos o nosso último desenho! E olha só como ficou! Tum, tum, tum! Essa daqui é a Peppa Smurf! Ela tem 13 anos! E ela tem um cachorrinho muito fofo chamado Beedoo Smurf! A cor favorita dela é vermelho e ela ama corações, como vocês podem ver em toda a volta do desenho! O nome da minha é Rosarela! O nome da minha é Rosarela! Ela está aqui no mundo das fadas! Ela é a fada de esmeraldas! Ela tem 15 anos! E ela tem um unicórnio de estimação! O nome da unicórnio dela é Unismeralda! Que é um unicórnio de esmeralda! Legal! E aqui é onde ela está! Ela está em uma vila de fadas! Uau! Se chama Fairy Tale Village! Que é a vila dos contos de fadas! Tem um hotel de corações! Que é Heart Hotel! Tem um supermercado! Tem vários prédios! E aqui em cima tem um castelo Fairy Cloud! Que é uma nuvem de fadas! E ela mora bem aqui, no coração! Bem legal, né? Eu adorei os dois desenhos! E agora o pessoal vai decidir quem ganhou esse desafio, hein? Escrevam lá nos comentários, porque a gente quer muito saber! Bom pessoal, foi isso! Eu espero que vocês tenham gostado! Um beijão para todos vocês! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Foi muito legal! Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima! E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela!